Mesmo com as medidas adotadas pela prefeitura, inclusive as interdições diárias e a criação dessa comissão que a gente falou agora pra controlar a infestação dos carrapatos, é preciso que cada um faça a sua parte no controle. E quando encontrar um carrapato, o que fazer? Eu peço licença pra ele, será que ele vai entender? É claro que não, né? Vou lá, pego com a unha, mato. Nós ouvimos um especialista que deu orientações sobre como devemos fazer, o que devemos na verdade, quando encontrar um carrapato estrela no corpo. Preste atenção nas dicas. A prefeitura de Divinópolis descartou um dos casos de febre maculosa que tinha sido confirmado. Lara, de 9 anos, foi internada no Hospital São João de Deus no mês passado com sintomas da doença. Ela é estudante da Escola Municipal Darcy Ribeiro e inicialmente teve a doença confirmada pelo município. Ela tinha um diagnóstico clínico prévio e foi enviado a amostra de sangue e foi descartado a contaminação por febre maculosa. Divinópolis confirmou três mortes causadas pela doença neste ano. Estivemos com 12 casos sobre investigação, cujos três óbitos foram confirmados de febre maculosa, seis casos estão descartados e três ainda são sobre investigação laboratorial. A febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato estrela contaminado. De acordo com este ambientalista, a população deve ficar atenta e tomar alguns cuidados que podem ajudar a prevenir uma contaminação, principalmente na hora de tirar um carrapato do corpo. Nunca puxar da pele, porque puxando você corre o risco do ferrão ficar na pele e ali vai surgir uma coceira que vai transformar na ferida. E difícil cura. Demora até semanas para se curar. Outra coisa, por exemplo, usar a pinça. No usar a pinça, tem que tomar o cuidado de também tirar o carrapato com o ferrão. Eu, no meu caso, quando eu pego um carrapato, eventualmente, eu costumo queimar um palito de fosso e chegar o palito de fosso queimado no abdômen do carrapato. Ele vai soltar o ferrão e sai facilmente. Uma criança não pode fazer isso, mas um adulto com cuidado faz isso. Isso também ajuda. Você vai jogar esse carrapato no chão, pegar uma vareta, um objeto qualquer e passar sobre ele. Nunca espremer na mão. Porque se espremer na mão, você tem o corre o risco de bactéria ficar na unha e você, com descuido, levar na boca, vai se contaminar. Ou então ela entrar também pela pele. É importante ressaltar que se você teve contato com matas ou locais que possivelmente tenham focos de carrapatos, quando chegarem em casa, tirarem a roupa usada e colocarem um balde com água fervendo. Segundo o ambientalista, o carrapato é um animal muito resistente e se colocar em água fria, ele pode sobreviver por até dois dias. O ambientalista destaca ainda a importância do controle da população de capivaras. A capivara em uma área urbana não tem predador. Então o ideal seria a captura desses animais e levar para um lugar mais adequado para elas. Mas isso também demanda de uma determinação do IBAMA. Você que principalmente mora nessas áreas de risco, onde tem a infestação do carrapato, principalmente as margens do rito apicirico aqui em Divinópolis, toma cuidado. Achou? Quanto mais cedo você fazer uma vistoria, quanto mais cedo você tirar, mais rápido você tirar, menor é o risco. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Seguir as dicas acima de tudo, prestar atenção, porque é difícil de certa forma de combater ou de matar, de eliminar todos. E às vezes pode ser que vai em algum lugar, tome as devidas precauções em relação à roupa, dá uma vistoria, faz uma vistoria no corpo, nas crianças principalmente. Quando é menor, que ainda não tem de certa forma muita noção do que deve fazer ou não, vá lá, dá uma olhada para evitar. Infelizmente a gente já teve aí três mortes e nós não queremos ficar noticiando mortes aqui devido a essa questão.